Fala um pouquinho, Roberto, o que eu vi, o que eu estudei e o que fez sentido para a gente, que nós passamos por isso. A própria Unimetro foi redesenhada, remodelada várias vezes, fazendo jus a todas as transformações que a própria empresa, a sociedade, foi passando. Então, eu diria que uma questão extremamente importante é que ela esteja totalmente atrelada ao estratégico, ou seja, você precisa, a empresa, a alta liderança, precisa querer e entender o ganho que ela vai ter com isso. Mesmo uma empresa que o fim dela não é educação, eles já entenderam que você investir na educação dos seus funcionários, ele traz um diferencial competitivo muito grande, porque aquele conhecimento acadêmico, aquilo que a gente vê, ele não é suficiente, é muito pelo contrário, uma universidade, ela traz muito mais do que só o conhecimento, ela traz toda a questão aí da cultura da empresa, da questão quando precisa implantar algum novo método, da questão da gestão da mudança, passa tudo por uma universidade. Então, estar muito próximo ali do estratégico, eu diria que é fundamental, senão você não consegue dar os próximos passos. E eu não sei se vocês pegaram bem a questão que eu falei da governança. Sempre lembrar que a universidade corporativa, ela sozinha, ela não se sustenta. Então, você precisa ter os líderes educadores, ter líderes que têm esse perfil e que queiram trabalhar na escola de líderes. Você precisa ter lá o que a gente chama dos orientadores, né, da Unimetro, que são assessores das diretorias, que nos trazem sempre cenários, as diretrizes, nos ajuda a validar se esse é um bom caminho, se é um momento. Então, isso não pode estar só no papel, ele tem que ser vivo, você tem que garantir essas reuniões periódicas, eles têm que entender muito bem o papel deles, eles precisam ser capacitados. Os educadores, aquelas pessoas que têm o conhecimento, tem gente que tem a maior facilidade de passar o conhecimento. Então, a gente investe muito nele no papel de instrutor. Alguns têm o conhecimento todo aqui na cabeça, ele é excelente, mas ele não consegue passar aquele conhecimento. Mas a gente tem metodologia para pegar todo aquele conhecimento dele, ou passar para um outro colega passar, ou para transformar num curso EAD. Então, você precisa ter esses educadores junto com você. Então, investir muito neles, valorizar, eles serem reconhecidos dentro das próprias áreas deles, porque são funcionários como outros qualquer. Além dele ser um funcionário, o colaborador, ele ainda presta horas para ensinar os demais. Então, ele precisa ser muito valorizado, reconhecido e investido. E a mesma coisa o gestor. Então, tem um gerente lá que trabalha na escola de líderes. Isso faz toda a diferença. Então, ter essa governança muito bem estabelecida. Até, de repente, ter alguém de fora para oxigenar. Se bem que hoje você pode garantir isso muito com esses benchmarks que eu falei. Mas se tiver alguém de fora, melhor ainda fazer parte dessa governança. Um terceiro, você precisa ter uma equipe boa e que conheça educação. Então, você precisa ter designers instrucionais. Você precisa ter designers gráficos. E uma coisa que eu acredito demais, gente, faz toda a diferença, é ter as pessoas, os designers. Conhecendo design thinking, conhecendo design de serviços. Que é isso que traz a diversidade do conhecimento. Traz pessoas de outras áreas para vir trabalhar. Ou seja, a tua equipe pode ser enxuta. Mas ela precisa ter os conhecimentos. Às vezes, você tem quatro, cinco pessoas lá que não são da área, tem muito esforço, mas que ela não entrega como uma pessoa que ama educação, que ela conhece, que ela se interessa. E que ela tenha a competência para isso. E eu diria que uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado, como a mudança, os rumos, a transformação, ela é constante. A certeza que a gente tem que tudo muda, você tem que tomar cuidado com o teu portfólio. Porque dá muito trabalho você criar toda aquela trilha de aprendizagem. E às vezes mudou, não é mais aquele conhecimento. Você precisa ter uma flexibilidade muito grande para se adaptar. E é importante assim, a universidade corporativa, ela deve ao máximo terceirizar tudo o que for operacional. Então, hoje, lá no metrô, nós temos um centro de serviços compartilhados. Mas quando a gente não tinha, é terceirizar, é trazer parceiros de fora. Porque senão, esse trabalho operacional rouba muito o teu estratégico. De você conseguir olhar para tudo isso, para essa questão que eu coloquei do portfólio. Você não pode ficar lá ensinando uma coisa que já nem faz mais sentido, que mudou. Você precisa sempre cuidar de trazer aquele conhecimento que vai garantir a sustentabilidade, né? Se você precisa estar com conhecimento, sempre um passinho à frente. E a última dica, ela está totalmente integrada à organização, né? Todos devem conhecer essa universidade corporativa, ser usuário, seja para consumir um curso, seja para dar uma palestra, seja para ajudar a criar um serviço novo, ele está nascer e nascer vivo e ser para todos. Nem que para isso você vá implantando passinho a passinho, né? Porque também você nunca coloca tudo no implante, um grande projeto assim, de uma hora para outra. Você vê que a própria universidade corporativa, ela tem mais de 20 anos e ela já se redesenhou muitas e muitas vezes. Legenda Adriana Zanotto